A live é uma iniciativa do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Regional Goiás. Este fórum é um ramo estadual do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural existente desde outubro de 2019, em um esforço das entidades pela preservação do patrimônio, fiscalizar, denunciar e as arbitrariedades e descasos existentes no que tange a política para o patrimônio. As entidades são científicas e civis, unidas em um interesse comum de cuidar do patrimônio. O Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Regional Goiás segue estes mesmos propósitos do nacional. E nós estamos estreando nossa visibilidade, nossa existência enquanto Fórum Regional em Defesa do Patrimônio Cultural com a realização de uma sessão pública com esta live sobre um tema que tem o calor do momento, que é o piqui. O piqui, que é um produto, um fruto do cerrado, está sendo disputado enquanto patrimônio cultural por dois, desculpe, por os estados do Brasil central, incluindo Goiás, Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso. Portanto, cabe bem essa discussão. Porém, nós temos uma dúvida. Por que se reivindica o piqui enquanto um patrimônio cultural? O que é um patrimônio cultural? Vamos pensar que patrimônio cultural é tudo aquilo que possui uma importância histórica e cultural para uma região, para um estado, para um local, para uma comunidade. E isso pode envolver desde arquitetura, festas, danças, manifestações populares, artes culinárias, entre outros. Resumidamente, nós podemos dizer que são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo, de uma comunidade e que ajudam também a contar a história daquele povo, daquele lugar. No Brasil, já existem casos de alguns alimentos que adquiriram esse status de patrimônio cultural, como, por exemplo, a Carajé, na Bahia, a Cajuína, no Piauí. E comenta-se também muito a arte do saber fazer, por exemplo, os queijos, lá da Serra da Canastra, de Minas Gerais, para citar alguns. Essa live, ela já nos permitirá discutir e conhecer melhor o Piqui, fruto do cerrado e, hoje, na pauta, como um patrimônio a ser disputado. Para enriquecer essa nossa discussão e conhecer melhor este Piqui, nós contamos com a presença de alguns pesquisadores estudiosos, que eu tenho o prazer de apresentar agora para vocês. Em ordem alfabética, primeiramente, a professora doutora Eli Regina Barbosa de Souza. A professora Eli, ela tem graduação em agronomia, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Goiás, instituição na qual ela é professora desde 2008. Ela é docente permanente também do programa da pós-graduação em agronomia e desenvolve pesquisas nas áreas de fitotecnia, atuando principalmente nos seguintes temas. Cerrado, frutíferas nativas, frutíferas comerciais, hortaliças, propagação, fenologia e substratos. A professora, agradeço a professora doutora Eli por estar aqui conosco. A outra professora é a doutora Isabela Tamazzo. Ela tem experiência na área de antropologia, com ênfase em patrimônios culturais, entre outros. Atualmente, é vinculada a dois programas de pós-graduação em antropologia social e performances culturais, ambos na Universidade Federal de Goiás. é diretora da Faculdade de Ciências Sociais, da mesma instituição. Membro do Comitê de Patrimônio Museus da Associação Brasileira de Antropologia e do Comitê de Comunicação da mesma associação, ABA. É representante da ABA como suplente do Conselho Consultivo do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É também do Conselho Consultivo do IBRA, Instituto Brasileiro de Museus. em 2020, passou a integrar o Fórum Estadual em Defesa do Patrimônio Cultural Goiás. E em 2021, passou também a integrar o Fórum Nacional em Defesa do Patrimônio Cultural, ou seja, também representando a ABA. Bem-vinda, professora Isabela, nessa discussão. A mediação desse debate será feita pela professora doutora Lohane Gomes Silva. Ela é professora titular da Universidade Estadual de Goiás, do Campus Cora Coralina, na cidade de Goiás, e professora no curso de licenciatura e do Programa de Pós-Graduação Estrito Censo em Geografia. A professora Lohane é membro de várias redes nacionais e internacionais. Ela é membro da Rede Internacional Territórios Possíveis, da Universidade La Plata, que é coordenada pelo professor doutor Ásio Bozzano, da Rede CT, que é a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Povos Originários e Comunidades Tradicionais. Ela participa em grupos de pesquisa do CNPq, História Indígena e História Ambiental Interculturalidade, Crítica e Decolonialidade. Também ela participa do grupo de estudos Tempo e Espaço Interculturalidade, da UFG, da Faculdade de História. Participa do NEPAT, também da UFG, e de grupos de pesquisa, educação, questões de aprendizagem, sistema de crença, do campus de Quirinópolis. Também a professora, ela é membro do Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro Regional Goiás, representando a AMPEG, Associação Nacional da Pós-Graduação em Geografia. O nosso outro convidado é o professor doutor Rômulo Soares Barbosa. Professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Social, da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. É também professor do mestrado associado UFMG Unimontes em Sociedade, Ambiente e Território. O professor Rômulo é doutor e mestre em Sociologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É membro, como pesquisador, do Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental, NISA. E foi pesquisador, eu não sei falar a sigla, deve ser BIPDT, da FAPENIG. Desde 2016, ele integra o projeto de pesquisa que envolve 11 universidades brasileiras sobre conflitos sociais e desenvolvimento sustentável no Brasil central. O trabalho desta pesquisa consiste em mapear e analisar os efeitos das políticas governamentais e das agroestratégias elaboradas por conglomerados econômicos voltados para a produção de commodities agrícolas destinadas principalmente ao mercado internacional e sobre os povos e comunidades tradicionais atingidas pelas políticas governamentais e essas agroestratégias. Este é o nosso quadro de apresentadores, pesquisadores. Agradeço também ao professor Romulo de estar aqui conosco e dizer que, como coordenadora dessa mesa, eu tenho um grande prazer de encontrar na companhia destas pesquisadoras que falarão sobre Pequim, o patrimônio disputado. Eu sou professora no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, sou também da pós-graduação em Geografia do mesmo Instituto, do IESA, Tenho pesquisas com comunidades tradicionais, principalmente os quilombolas, trabalho em projetos de assentamentos, sobretudo no Nordeste de Goiás, na região fronteiriça entre Goiás e Bahia, e sou também membro do Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural de Goiás. Passo, portanto, agora para o debate e a primeira convidada para fazer a sua apresentação é a professora doutora Eli. Vamos, então, à sua apresentação. Professora Eli. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa live. É um prazer muito grande estar aqui na presença das professoras Maria Geralda, Isabela, Lohane, o professor Romulo e todos que estão nos assistindo. E parabenizar também o Fórum de Entidades de Defesa do Patrimônio pelo tema escolhido. E eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, primeiro porque eu sou uma apaixonada pelo cerrado e principalmente pelas espécies frutíferas nativas desse bioma, especialmente o piqui. Eu vou tentar explanar um pouco sobre a espécie e pontuar alguns aspectos que são relevantes. Então, quando a gente fala do piquizeiro, o cariocard brasileiro, ele é uma espécie típica do cerrado brasileiro. E ele tem uma ocorrência bem generalizada, diferente de outras espécies frutíferas desse bioma. E ele está muito associado à cultura, aos hábitos alimentares dos antigos ocupantes do cerrado. E ele pode ser considerado, então, um símbolo da região centro-oeste. Então, quando nós pensamos no piquizeiro, praticamente todas as partes, elas são aproveitáveis de diversas finalidades. Desde madeireira, tintorial, medicinal. Hoje a gente vê muitos estudos que divulgam a ação anti-inflamatória, anti-parasitária e até antitumoral desse fruto. Mas, sem dúvida, quando a gente pensa no piquizeiro, o fruto em si é o que mais se destaca. E ele é muito rico nutricionalmente, né? E ele é consumido das mais diferentes formas também. E esse consumo, ele é importante, né? Para complementar também as necessidades alimentares da população do cerrado. Então, hoje, a gente consome ele desde arroz com piqui, né? Frango com piqui, galinhada, carne moída com piqui. A gente encontra diferentes tipos de conservas, né? Conserva em caroço, conserva dele em lasca, doce, né? Picolés, licores. Então, assim, são muitos subprodutos também. Interessante também que hoje está disponível também, inclusive, cápsula gelatinosa produzida a partir do óleo, né? Da polpa do piqui. E essas cápsulas, elas têm sido utilizadas como um suplemento vitamínico natural. Porque ela tem propriedades, né? Nutracêuticas e antioxidantes. Então, quando a gente fala do piqui, todo, né? Esse piqui que é consumido, ele é oriundo de uma produção estativista. Então, é muito incipiente a gente falar de plantios, né? Dessa frutífera. Por diversas razões, né? Primeiro que a gente encontra, né? Em grande quantidade, esse fruto ofertado ainda, né? No cerrado. E segundo, né? Porque a gente ainda tem que pesquisar muito. Falta muita pesquisa que embase, né? Todos os elos da cadeia do piqui. Então, quando eu falo dessa cadeia, né? Envolve desde a propagação. A gente sabe que a semente do piqui, ela tem dormência, né? Até a questão da pós-colheita. Porque é um fruto que ele é muito perecível, né? Então, a gente tem muitos problemas, né? Em relação a esse extrativismo, né? E fora o extrativismo, a gente ainda conta também com o avanço da fronteira agrícola. No cerrado, né? Então, isso acaba sendo uma ameaça também para a espécie, né? E falando ainda do extrativismo, o que que acontece? O coletor, ele vai para o cerrado, né? E ele vai fazer praticamente uma seleção. Ele vai escolher aqueles melhores frutos, né? E aí, o que que fica no cerrado, né? Acaba ficando ali na área aqueles frutos que têm algum tipo de injúria, né? Frutos menores. E quando a gente observa a área de exploração do piqui, a gente não consegue observar plantas novas. Então, assim, não tem mudas ali em volta daquelas plantas, né? De onde foram retirados os frutos. Isso acaba sendo muito preocupante. Por quê? Porque a gente não vai ter descendência dessas plantas. E o piqui, ele ocorre em todo o cerrado, né? Como a gente já comentou. Só que em algumas regiões, talvez por apresentar um processo de ocupação mais diferenciado, né? E não é tão intenso ainda, ele tem propiciado o quê? Uma manutenção dessa atividade na extrativista. E acaba sendo também, né? Uma oferta da suplementação alimentar e principalmente de uma renda extra para os habitantes, né? Dessas áreas, né? Então, quando a gente fala dessa cadeia produtiva, a gente não fala só da coleta. A gente tem que falar da coleta, do transporte, do beneficiamento, da comercialização, até, né, a nossa, né? O consumo final, né? Desse fruto também. E aí a gente lembra, né? De muitos estados, né? A gente pode citar grande parte do norte de Minas, o norte e o nordeste do Goiás, o sul e o sudeste, né? Também do Tocantins. Então, essa produção de frutos de piqui, a gente sabe que ela é muito concentrada, ela é anual. Então, ela estende normalmente, né, dos meses de setembro de um ano até março do ano seguinte, dependendo da região de produção, né? Mas a gente sabe que concentra mais quando? Ali entre novembro e janeiro. Aí como que funciona mais ou menos isso de forma temporal, né? No Tocantins, né, a colheita vai iniciar ali em setembro. Já em Goiás, começa ali no mês de dezembro, né? E quando a gente vai ali para o norte de Minas, seria ali de janeiro, né, até março. Então, os maiores preços, né, desse produto ocorre quando, né? No início, né, e no final da safra. E é normalmente quando a qualidade, né, desse fruto pode não ser a melhor. Por quê? Porque a colheita, ela deve ocorrer, né, de frutos que estão no chão. Por quê? O fruto amadurece e ele vai cair. Só que normalmente, né, o coletor, ele tá naquela ânsia, né, de comercializar esse fruto, ele acaba fazendo o quê? Ele vai retirar o fruto que ainda tá na árvore. Só que esse fruto na árvore, ele ainda não atingiu a maturação. Por isso que é comum a gente ver, né, no início da safra, aqueles frutos de piqui que não tem muita cor. Então, a qualidade, né, então, é reduzida. E aí, a gente tem também um outro problema, né, que esses frutos, né, maduros, ele também tem uma rápida, né, perda. Então, ele é muito perecível. Então, seria necessário a gente colher esse fruto e com três a cinco dias, seria o tempo de transportar e ainda fazer a comercialização. Então, quando a gente pensa na comercialização desse piqui, né, o que que vai influenciar no valor final? Aí vai desde o tamanho do fruto, né, a cor, o rendimento dessa polpa, né, o estágio de maturação desses frutos, o sabor, se ele tem presença ou não, né, do ataque de pragas ou doenças. Então, tudo isso, né, essas variáveis vão compor o preço final. E é claro, né, que além da oferta e a demanda de cada época, né, e de cada região. Então, o preço desses frutos, né, quando eles são comercializados nas grandes cidades do Cerrado, acaba não refletindo também o valor que é recebido pelo coletor desse fruto, né, e por diferentes causas também. Então, o primeiro piquizeiro, ele não produz fruto ao mesmo tempo, tá? A colheita, normalmente, ela vai se estendendo dentro de cada planta, né, por aproximadamente uns 30 dias. Então, as plantas, elas também estão distribuídas de uma forma muito aleatória na área de coleta. E algumas vezes também distante uma das outras, né. E como a gente falou, por isso ser muito perecível, então a gente não pode demorar nessa colheita, né. Então, é preciso que todos os dias o coletor vá até a área para ficar coletando esses frutos, né. E normalmente, quando a gente pensa na distância, né, desse fruto lá no Cerrado, né, até as regiões, né, que vão ser consumidoras, também é uma distância muito grande. E aí, isso também vai o quê? Encarecer o transporte. E normalmente o fruto, ele é transportado inteiro. Só que o que que a gente aproveita? Na verdade, a gente aproveita 10% do total desse fruto, que seria a polpa. Então, os 90% restante, né, que corresponderia à casca, né, o endocarpo, o espinho, né, e a amêndoa, acabam sendo descartados, né. Então, tem muita gente que aprecia o piqui, mas eu tenho certeza que muitos nunca tentaram, né, apreciar a amêndoa do piqui, que é muito saborosa também, né. Então, a gente pode dizer que, assim, tem muita pesquisa? Tem, mas a gente precisa pesquisar muito essa questão do aproveitamento. Então, se a gente pensar que a gente aproveita só 10% de um fruto tão rico, né, ainda é muito pouco, né. Aí a gente pensa, então, por que que a gente não planta, né, o piqui, em larga escala, né. Então, ainda falta pesquisa para isso. Tem que ter técnicas, né, desde a sua propagação, tanto por semente, quanto a propagação vegetativa, né, para a gente poder viabilizar realmente o cultivo, né. Precisa de melhoramento genético, né, mas não é só disso também. A gente precisa, né, levar essa muda para o campo, conhecer como que essa muda vai se desenvolver, como ela vai se estabelecer, qual que é o potencial produtivo daquela planta, né. Então, assim, precisa estudar muita coisa ainda, desde pragas e doenças. A gente sabe hoje, né, que lá no norte de Minas está enfrentando um problema sério, né, com praga no piquezeiro. Então, a gente precisa realmente ampliar esse leque de pesquisas, né. Então, a gente tem que fazer ainda muitos ajustes, né, para que a gente possa realmente indicar com segurança, né, um plantio comercial de pique. Então, a gente tem essa demanda, né, falta essas informações fitotétricas que são muito importantes, né. Então, quando a gente pensa, né, em implantar, né, em qualquer escala o pique, a gente tem que conhecer um pouquinho mais dele, né. Então, hoje a gente sabe, né, que o piquezeiro, ele necessita muito de luz, de luminosidade, né. Então, quando a gente pensa em plantar um pique, a gente tem que plantar ele de forma que não tenha nenhum impedimento, né, dessa oferta de luz. Por quê? Se faltou luz, né, isso vai ser traduzido do quê? Uma árvore que vai crescer mais na vertical, uma árvore que vai ter uma menor produção de frutos, né, e que vai ter um manejo mais difícil, né. Então, se a gente pensar no tamanho da planta, né, uma planta adulta de piquezeiro, né, ela mede aí de 8, 10, até 12 metros, né, de altura. Então, a gente precisa pensar num plantio, num espaçamento maior também, né. E com a pesquisa, depois sim, a gente pode pensar até em adensar nesses plantios. Mas, assim, uma sugestão que seria, no mínimo, né, um espaçamento de 9 por 9, né. Aí, outra questão importante, a questão, se a gente for plantar, quando que a gente recomenda o plantio, né, dessas espécies? Quando a gente fala em plantar, normalmente a gente recomenda quando? No início, né, do período chuvoso, né, ali nos meses de outubro, né, até a dezembro. No entanto, que a gente tem percebido também, que são, que tem tido muitos produtores, que começam a fazer esse plantio, quando? No finalzinho da época chuvosa, né, e na época seca. Aí, o que é que vai acontecer? Na cabeça das pessoas, o piquizê, ela é uma planta rústica. Só que, é realmente, a planta adulta, né, ela é uma planta rústica. Mas, quando a gente leva essa muda pro campo, ela é uma muda. Ela precisa de todos os cuidados, seja de irrigação, seja, né, pra controle de formiga, formiga cortadeira, ama, né, muda e ama uma mudinha de piqui. Então, o que que a gente tem visto? É muitos insucessos também no plantio dessas peças, por não ter esses mínimos cuidados, né, e isso acontece justamente por quê? Porque a gente não conhece, né, ainda essas peças. Então, em condições normais, quando a gente faz um plantio, né, de uma muda dessa, uma muda de pé franco, ele vai demorar mais ou menos em torno de 5 até 10 anos pra que ele, né, comece realmente a produzir. Isso depende também de muito das condições ambientais, né. E aí, quando a gente pensa em plantar o piqui, a gente tem que lembrar também que ele é uma espécie não domesticada. E o que que é característico das espécies não domesticadas? É porque ela tem uma alternância de produção. A gente sabe que tem ano que tem uma produção muito boa de piqui. Outro ano, essa produção já não é tão boa, né, então, isso é característico dessas espécies, né. E para o produtor, isso acaba sendo uma dificuldade também, porque o que que o produtor, ele pensa, né, ele pensa sempre em produzir, quanto que ele vai ter de lucro, né, quanto que ele vai estar colhendo. Mas aí, então, o que que acontece? Como ele não sabe quando vai produzir, nem quanto, não tem como, né, fazer essa, essa continha, né. Mas, de uma forma geral, pessoal, o que que falta? Falta as universidades, junto com as instituições de pesquisa, junto com a comunidade, fazer, né, projetos, né, para viabilizar alternativas de utilização dessa espécie. E, principalmente, né, de preservação do piqui. E a gente precisa conhecer ainda mais a espécie, por quê? Porque a gente preserva aquilo que a gente conhece, né. Então, para a gente finalizar, quando a gente pensa no piquizeiro, né, gente falando aí desse patrimônio, né, em disputa, eu diria para vocês que o piqui, ele pertence, na verdade, ao nosso cerrado, né. Então, a gente precisa preservar o piqui e a gente precisa preservar também o cerrado, né. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, professor Eli. Foi muito rica a sua fala, muito interessante, para nós procurarmos, procurarmos, não, desculpa, para nós entendermos que se queremos ter o piqui como patrimônio, temos que pensar em qual bioma que ele está se destrói o cerrado, o que que acontece com o piqui. Foi muito, muito instigante a sua fala. Obrigada. Passarei agora a palavra para o professor Rômulo, da Unimontes. Boa noite a todas e todos. Quero, inicialmente, agradecer a professora Maria Geraldo de Almeida pelo convite, por essa oportunidade, professora Maria Geraldo, que é uma parceira, né, é uma pessoa que tem um carinho muito grande pela Unimontes, por Montes Claros. Eu quero agradecer essa oportunidade, também de estar aqui com a professora Isabela Tamazo, a professora Elie Regina e a professora Lohane Gomes. Eu me preparei para falar sobre a importância e a dimensão que o piqui tem para o norte de Minas Gerais, que é uma área importante de coleta. Eu vou, então, apresentar algumas informações, aproveitar a audiência, né, do Brasil inteiro e dimensionar essa atividade extrativa, né, de coleta aqui nessa mesorregião do estado de Minas Gerais. Então, quando se fala em norte de Minas, nós estamos falando de uma mesorregião, dentro das 12 mesorregiões de Minas Gerais, composta por 89 municípios, com uma população estimada, mais recentemente, em 1 milhão e 700 mil habitantes, na última estimativa do IBGE. E ela também, essa região, ela é, ela tem uma cidade pólo, uma cidade central importante, chamada Montes Claros, que é uma cidade de 413 mil habitantes. O próprio IBGE, em uma outra classificação, chama essa região de região intermediária de Montes Claros, dentro das regiões intermediárias imediatas. O norte de Minas, é também bastante conhecido, além do piqui, pela carne de sol e pela cachaça artesanal. Então, o piqui, a carne de sol e a cachaça artesanal, são marcas importantes, né, do norte de Minas Gerais. Originalmente, o norte de Minas Gerais, ele é coberto, 63% da cobertura dessa região é de Cerrado, né, e uma outra formação vegetal importante é a Mata Seca, que é uma floresta estacional decidual. Ou seja, nós estamos em uma área de transição a norte para Caatinga, a leste para a Mata Atlântica, né, e a oeste para o Cerrado Estrito Censo, né, para o centro-oeste brasileiro. Então, é uma região muito rica, é uma região de transição de ecossistemas muito rica do ponto de vista ambiental, né, e, portanto, da própria ocorrência do Piqui também. Essa região, ela, ela vem sendo transformada, ou seja, o Cerrado vem sendo suprimido, principalmente, né, para a implantação das pastagens, é uma região historicamente, a colonização dessa região esteve associada à criação de gado, e o processo de modernização das grandes fazendas ampliou as áreas de pastagem e também, especialmente nos planaltos, né, a monocultura de eucalipto e de pinos, foram importantes transformadoras, né, do Cerrado na nossa região. Possivelmente, fazendo umas continhas que eu fiz aqui, entre a cobertura original e o que foi possível capturar de satélite em 2015, né, no estudo feito pela, pelo professor Marcos Edras aqui na Unimontes, da área de geossciências, é possível que a gente tenha perdido cerca de 40% do nosso Cerrado, né, em função da ampliação das cidades, das lavouras, da pastagem, né, da monocultura de eucalipto, ou seja, de todas essas supressões de Cerrado. O piqui, na nossa região, ele, já foi, já foi tratada as características agronômicas, eu não vou tratar disso, mas ele é um importante produto gastronômico e cultural. A gente adquire o piqui em natura, mas também já com bastante oportunidade em termos de circulação, ele em conserva, o piqui em conserva, o piqui em polpa, né, o azeite ou o óleo de piqui e o licor de piqui, né, além de outros produtos, inclusive, já comentados por participantes da nossa mesa, da nossa live, né. E no norte de Minas Gerais, o piqui, o prato mais comentado, por assim dizer, né, o mais conhecido é o arroz com piqui e carne de sol, que talvez seja um pouco diferente de Goiás. E, do ponto de vista cultural, Montes Claros realiza anualmente a festa nacional do piqui, que a Montes Claros já está, já, há 30 anos, chamando essa festa de festa nacional, essa tentativa de dar essa centralidade nacional ao piqui, né. Então, é uma edição anual, esse ano, se fosse realizada, é sempre realizada em fevereiro, se fosse realizada, ela não aconteceu, em função da questão da pandemia, né, seria a 30ª edição. Então, 30 anos dessa festa nacional do piqui, que é um evento gastronômico, musical, muito interessante, que eu convido a todos, né, a participarem. Do ponto de vista da dimensão econômica do piqui, né, Minas Gerais, aí eu estou trabalhando com informações aqui do IBGE, não só do Censo Agropecuário, porque o Censo Agropecuário trabalha com os estabelecimentos rurais, mas o piqui é também coletado por populações que residem nas áreas urbanas, especialmente das pequenas cidades, né. Em 2019, o Brasil, o IBGE, computou mais de 27 mil toneladas de piqui coletados. Desse total, 66% foram coletados em Minas Gerais, nos pequizais, por assim dizer, de Minas Gerais, né. Desse total de Minas Gerais, 94% foram coletados no norte de Minas Gerais, nesses 89 municípios que compõem o norte, especialmente nas áreas de maior ocorrência, né, de maior presença do cerrado, de maior ocorrência do piqui, lembrando que o norte de Minas tem essa área importante de mata seca, de transição para Caatinga, municípios com menor ocorrência do piqui. De sorte, que, então, é possível dizer que o piqui de Minas Gerais está no norte de Minas Gerais, né, porque 94% dele é coletado no norte de Minas Gerais, isso tem a ver, claro, também com o processo aí de modernização do oeste mineiro, do triângulo do noroeste mineiro, que praticamente suprimiu, né, o cerrado, né, com o plantio de soja, de cana-de-açúcar, ou seja, dos grandes cultivos do agronegócio brasileiro. Gostaria de destacar também, acho que, o norte de Minas Gerais, chamei a atenção de que um dos vetores importantes da devastação do cerrado tem a ver com as pastagens, porque nessa região nós temos o terceiro maior rebanho bovino do estado de Minas Gerais. Então, é uma região de tradição pecuária, como eu já chamei a atenção de vocês, né, e isso tem levado a esse processo aí de redução da área de cerrado. A professora, ele, chamou a atenção, né, que, e eu concordo com ela, o Piqui, ele é um patrimônio do cerrado brasileiro, né, e ele ocorre também com importância, eu estava visitando os dados, até o Ceará, né, na região da Chapada do Araripe, inclusive com o processo também de discussão gastronômica, cultural, também no Ceará, na região do sertão do Araripe, né, já com 6% da produção da coleta nacional, quase 2 mil toneladas aí em 2019, né, então, além do centro-oeste, essa região do Ceará também é uma região importante em termos de coleta do Piqui, Gostaria de chamar atenção para o ponto que, geralmente, a gente associa o Piqui, principalmente os estudiosos do mundo rural brasileiro, né, às dinâmicas do rural, no sentido dos estabelecimentos rurais, as populações rurais, as populações tradicionais rurais, os geraizeiros, que é, aqui no norte de Minas Gerais, é como se autodenominam, né, populações tradicionais dos gerais, né, mas ela, e eu gostaria de insistir nisso, ela, no Brasil inteiro, também é importante para as populações que não estão em estabelecimentos rurais, estão, são residentes nas áreas urbanas das pequenas cidades, e é muito comum nas rodovias aqui do norte de Minas Gerais, nós encontrarmos nas margens dessas rodovias, né, nas áreas urbanas das cidades, muita gente vendendo Piqui e Natura, né, no período aí do pico da safra, principalmente, né, de tal maneira que, no Brasil como um todo, uma estimativa que eu, eu estou fazendo, comparando os dados do Censo Agropecuário com a pesquisa de extração vegetal, é possível afirmar que entre 35 e 40% do Piqui coletado no Brasil, ele não é coletado por populações residentes no rural, mas por populações residentes no que nós chamamos de áreas urbanas, né, pessoal da geografia, da discussão territorial, toda essa, nas pequenas cidades, né, o rural e urbano é um contínuo, de certa forma. Então, ela é uma fonte de renda importante para as populações também das áreas urbanas. No norte de Minas Gerais, cerca de 45% é coletado fora, ou seja, por populações que estão nas chamadas áreas urbanas. Eu queria também destacar uma iniciativa importante, que é pessoal, peço desculpas, essas coisas do trabalho em casa, tem isso, a minha filha, que aí chegou chorando aqui e queria o colo, o conforto do pai, aí eu tive que explicar para ela que eu estou trabalhando. Peço desculpas, mas acontece, né, era a minha filha aqui que estava querendo o carinho do pai, não entende ainda, está com cinco anos, não entende ainda essas questões, mas já está tudo restabelecido. Então, eu gostaria de chamar atenção de uma iniciativa importante aqui no norte, em Minas Gerais e com efeito importante no norte, que talvez fosse algo interessante se pensar, né, para o Conjunto Cerrado, em 2001 foi criado o Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi e demais frutos e produtos nativos do Cerrado. Essa lei é chamada de Pro-Pequi, conhecida como Lei do Pro-Pequi. E ela tem uma questão importante, porque na sua regulamentação foi criada, foi criado o Conselho Diretor do Pro-Pequi. E nesse Conselho tem as Câmaras Técnicas em que as universidades, a UFMG, que tem um campus aqui em Montes Claros, o Instituto de Ciências Agrárias, a Unimontes, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, também a EMATER e a EPAMIG, que é a empresa estadual de pesquisa agropecuária, compõem essas Câmaras Técnicas. A professora ali chamou a atenção de um problema de uma doença que está atacando os piquezeiros e um dos encaminhamentos desse Conselho Diretor do Pro-Pequi foi a captação de recursos para financiar pesquisas da EPAMIG e das universidades no sentido de buscar soluções. Pesquisa, inclusive, que está em curso com recursos oriundos do fundo do Pro-Pequi. Então, tem representantes do poder público, mas também são 12 representantes do poder público e 12 representantes da sociedade civil. E também, nessa, como desdobramento, como efeito no caldo institucional dessa discussão do Pro-Pequi, foi criada uma outra instituição importante, que é essa sim, somente da sociedade civil, que é o núcleo gestor da cadeia produtiva do Pequi dos frutos do Cerrado. Então, esse núcleo, que é composto especialmente por associações cooperativas, mas o Conselho Diretor do Pro-Pequi tem elaborado políticas, tem captado recursos, tem estimulado e financiado pesquisas e ações de extensão extremamente importantes na minha avaliação, e, inclusive, uma das atividades é o fortalecimento das organizações de coletores, eu já estou encaminhando para a finalização, das organizações de coletores, sejam elas associações, cooperativas, com destaque, principalmente, para a região de Januária, de Japão Vá, que tem estruturas interessantes, a própria cooperativa Grande Sertão aqui em Montes Claros, que tem uma abrangência regional, então, gostaria de destacar, e aí, concluindo, meu tempo já esgotou, da importância do Pequi, do ponto de vista cultural, econômico, para o norte de Minas Gerais. Muito obrigado pela audiência de vocês, e muito obrigado, professora Minas Gerais. Nós que agradecemos, professor Romulo, foi interessante ver e saber quanto que o norte de Minas é importante na produção de Pequi, e também entender que o Pequi vai até a região, diz que vai até o nordeste, até o Ceará. Ficaria, então, uma pergunta. É possível reivindicar como patrimônio de um dado Estado um produto que tem tamanha abrangência? Fica a questão e convido a professora Isabela, que vai exatamente abordar esse assunto e que já agradecemos a fala. Professora, a palavra é sua. Bem, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria dizer assim, dessa alegria que é que a gente esteja nesse momento dando início a essa primeira live do Fórum de Goiás em Defesa dos Patrimônios, em parceria com o Fórum Nacional, Universidade Federal de Goiás, a Faculdade de Ciências Sociais. Também uma alegria dividir esta mesa com a Maria Geralda, Lohane, e minhas colegas do Fórum de Goiás, ele e Regina, que é minha colega da UFG, e Rômulo, que é um colega da Educação. Quero agradecer também ao Marcos Olender e ao Danilo do Fórum Nacional e ao Renato Arruda do Fórum Estadual de Mato Grosso, também ao Matheus França, doutorando do PPG da UFG, e ao Henrique, que é um bolsista da Comissão de Comunicação da FCS. Todas essas pessoas contribuíram de um jeito ou de outro para que essa atividade pudesse acontecer. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho algumas provocações que a gente acompanhou nas redes sociais, nos jornais, na mídia de maneira geral, em todos esses estados que envolvem uma disputa pelo Piqui, e considero que é uma disputa boa, e aí eu queria lembrar uma frase do Lévi-Strauss, o Piqui é bom para pensar, é muito bom para pensar e não só para comer, e é por isso que nós estamos aqui hoje, infelizmente, não comendo o Piqui, mas falando sobre ele, e aí eu queria retomar um pouquinho essa polêmica, ela envolve esse fruto do Cerrado tão bem descrito pela professora Eli e também pelo professor Rômulo, e essa disputa tomou conta das redes sociais, das rodas de conversa em todos os lugares, formais e informais, no começo do ano, a partir de fevereiro. Os comentários em relação ao Piqui e essa disputa, embora eles sejam cômicos, eles não escondem o que há por detrás disso, que é o que mexe com os humores, as paixões, as identidades. Mas o que o Piqui tem de tão importante para mobilizar debates acalorados entre goianos e mineiros e também tocantinenses, mato-grossenses e sul-mato-grossenses. Sem contar lá o Ceará, o norte do Pará e etc., que a gente sabe que pode ter incidência também do Piqui. No dia 4 de fevereiro, o deputado Marcelo Freitas, de Minas Gerais, protocolou o projeto na Câmara dos Deputados. E esse projeto, então, visa conferir ao município de Montes Claros o título de capital nacional do Piqui, como apresentou o professor Rômulo. Dentre os argumentos usados no projeto de lei, estão, além da culinária, o fato de que Montes Claros promove atualmente a festa nacional do Piqui, fruto que fornece identificação gastronômica ao município, cria empregos locais e fomenta o turismo. E também que a tradicional festa do Piqui já faz parte do calendário nacional e está indo para a sua trigésima edição nesse ano de 2021. Mas também argumenta que, além da culinária, a festa nacional do Piqui serve para divulgar e valorizar a cultura e a arte regionais, merecendo maior espaço no que se refere ao reconhecimento nacional. Estou trazendo esses trechos que são, entre aspas, eles estão no projeto, nos argumentos que o deputado lança a mão, para comparar com os argumentos que vão aparecer nos outros projetos, que vêm na sequência. E é muito interessante observar como o projeto é cadastrado pelo deputado Marcelo, deixa eu só ver isso, Marcelo Freitas, foi no comecinho de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, assim, na sequência num tempo entre 3 a 12 de fevereiro, vários outros projetos já foram encaminhados pelos outros estados. Então, tendo tomado conhecimento do projeto, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, reagiu, abre aspas, não tem base essa história de um deputado mineiro querer transformar Montes Claros de Minas Gerais na capital do Piqui. Piqui está no DNA goiano, muito mais que símbolo da nossa culinária, faz parte da nossa cultura e continua o governador. Acionei o deputado José Nelto para mobilizar a nossa bancada. E aí, a gente diz em tom jocoso que foi, então, disparada a guerra do Piqui, nesse momento entre Goiás e Minas Gerais. Um projeto de lei de 12 de março de autoria do senador Eduardo Gomes, que está tramitando no Senado, propõe que se declare, abre aspas, o Piqui, fruto do pequizeiro, típico da cultura dos estados de Goiás e Tocantins, patrimônio cultural e material do Brasil. E aqui sumiu Minas Gerais. Tocantins também rapidamente acionou a sua Assembleia Legislativa. A deputada estadual Luana Ribeiro apresentou o projeto de lei que torna o Piqui tocantinense patrimônio cultural, gastronômico e ambiental do estado de Tocantins. A parlamentar indica que o Piqui faz parte da identidade cultural de Tocantins e está presente na mesa, na vida de grande parte dos tocantinenses. Abre aspas, eu não tenho dúvida nenhuma que o Piqui é legitimamente tocantinense, está em cada praça, rua, em cada município do estado de Tocantins. Inclusive, temos uma cidade que se chama Pequizeiro. Conforme o projeto proposto por essa deputada, a aprovação seria uma forma de reconhecer a importância do Piqui como símbolo tocantinense, já que o fruto é típico do estado, encontrado principalmente nas regiões central-sul e sudeste de Tocantins. Então, devido a essa grande importância para o estado de Tocantins, o fruto origina o nome dessa cidade, Pequizeiro, localizado a 250 quilômetros de Palmas e que recebe esse nome em função da grande profusão da árvore do Pequim nessa localidade. Argumentos em favor de Goiás lembram que a árvore do Pequim foi eleita a árvore símbolo do estado de Goiás em 2016 por projeto de lei dando a devida importância ao Pequizeiro enquanto espécie chave para a manutenção da fauna nativa do bioma cerrado e do imprescindível valor simbólico cultural do povo goiano. Bom, apresentado todas essas instâncias que são as disputas que estão se passando nas assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, nas redes sociais, enquanto alguns criticavam o governador de Goiás por dar demasiada importância para o tema irrelevante, outros agradeciam a defesa da cultura goiana entre aspas e do nosso Pequi e do Pequi nosso de cada dia. Do que se trata afinal? Trata-se de uma disputa que envolve tanto aspectos culturais e simbólicos quanto econômicos. Vale lembrar que nas últimas décadas o mercado dos bens alimentares tem revelado o forte interesse de várias regiões do mundo em conquistarem certificações de qualidade e origem de produtos que são designadas por indicação geográfica e indicação de produto. Vinhos, queijos, trufas, óleo de oliva, nozes, carnes, vegetais são alguns dos produtos certificados. Além disso, os saberes envolvidos nesse processo de produção e consumo destes produtos podem ser reconhecidos como patrimônios regionais ou nacionais. É o caso, por exemplo, eu vou trazer dois casos aqui para ajudar a pensar um pouquinho o caso do Pequi. É o caso do Queijo Minas Artesanal do Serro, registrado pelo IFAM em 2008 como patrimônio imaterial e certificado como indicação geográfica pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em 2011. Além do Serro, o Queijo Minas Artesanal é produzido em outras regiões demarcadas pelo programa Queijo Minas Artesanal, que são Cerrado, Araxá, Campos das Vertentes e Canastra. Ou seja, o fato de que o queijo da região do Serro tenha recebido a certificação não impede que as outras áreas geográficas também a recebam. Vale também lembrar que o registro como patrimônio material compreende as regiões do Serro, da Serra da Canastra e Salitre e do Alto Paranaíba. Paranaíba. Assim, tanto a certificação do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual quanto o registro pelo IFAM consideram a abrangência da área geográfica de incidência do produto referência cultural. Outro exemplo é a viola de coxo que foi registrada como patrimônio material nacional pelo IFAM. A viola, os seus tocares, os seus sentidos, as suas práticas se apresentam nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Houve que se acomodar as dissonâncias de entendimentos de concepções até que uma proposta para o registro atendesse aos dois estados incluindo diferenças e semelhanças entre eles. Os exemplos do queijo mineiro e da viola de coxo nos ajudam a pensar a complexidade das situações de patrimonialização e de certificação. Elas envolvem fatores geopolíticos, culturais, sociais e econômicos. Naquele momento mais acalorado nas redes sociais, eu acompanhei um pouquinho o debate que se deu entre Minas Gerais e Goiás. E esse debate é bem-humorado e ele apontava para essa disputa entre os dois estados que, a meu ver, precede o tema do Piqui. É uma disputa que precede o tema do Piqui, como, por exemplo, o uso dos termos UAI, o uso do termo TREM, o uso do R retroflexo, caipira, e o apreço pelo pão de queijo. Então, eu vou citar algumas dessas falas das redes sociais e começa assim. E aí, o Piqui é mineiro ou é goiano? Para mim, terra de Piqui é Goiás, Minas é terra do queijo. Eles querem tudo, responde outra pessoa. Já dizem que o A é deles, o pão de queijo, a fala puxada do R. Agora o Piqui é demais. Vou enviar um dossiê para o Joe Biden pedindo para cortar relações só com Minas Gerais. Resposta de um mineiro àquela declaração do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Com todo respeito ao governador, mas o Piqui é nosso. Resposta dos mineiros. E Goiás responde, sai para lá, Minas Gerais, o Piqui é nosso. E Minas responde, a soberania precede a queda, até porque o Piqui de Goiás é ruim e sem carne. Do lado de Goiás declara-se a guerra. Abre aspas, não tem acordo e já temos informações de espiões. Os jatos já decolaram de Anápolis para o primeiro bombardeio em Montes Claros e Belo Horizonte. Todo o exército goiano foi enviado para Itumbiara para defender a divisa. Goiás declara a guerra a Minas Gerais e Minas reage. Pequia daqui de Minas e eu tenho como provar. O trem também saiu, foi daqui, levando pão de queijo e se brincar, a pamonha também é nossa. As hashtags que subiam no Twitter do lado dos mineiros eram O Pequi é Nosso, Arroz com Pequi, Bom demais o Ai, Montes Claros. Do lado de Goiás, Pequi de Goiás, Tiro Zóio do Meu Pequi, Quem Mexeu no Meu Pequi, Cerrado Pequi. A conversa se estendeu longamente com muitos tweets. Um deles fazia referência a uma expressão linguística muito usada em Goiás. A expressão é a seguinte, é para acabar com os Pequi de Goiás. Esta expressão indica indignação frente a qualquer situação. Mas além da prova linguística, outras também foram reveladas. E aí uma pessoa no Twitter diz, tem até música, Pequi de Goiás quer prova maior que essa? E quando chegamos no campo da música, abre-se um outro flanco de observação muito interessante. Uma rápida busca em uma plataforma musical de streaming me levou as 37 músicas sobre Pequi. São músicos de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins. Certamente uma pesquisa mais aprofundada chegará a um número muito maior do que esse. E é esse, nada mais do que se trata do que o mundo musical do Pequi. Tem músicas sertanejas, com ênfase nas violas, mas tem também baladas, forró, rap, música romântica, blues, instrumental. Os títulos são, por exemplo, Pequi de Goiás, Arroz com Pequi, Terra do Pequi, Pequitown, Pequi do Mucuri, Flor do Pequi, Pequizeiro, Flau Pequi, Espinho de Pequi, Beijo Sabor Pequi, Pequi Blues, Pequi com Beijo, Mulher de Pequi. Esses são apenas alguns dos títulos. O que estes dados, muito rapidamente coletados nas redes sociais e na plataforma musical, revelam, é que as noções de memória e identidade são direta ou indiretamente acionadas pelos moradores dos dois estados e eu diria que uma pesquisa que envolvesse também Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, certamente, a minha hipótese é de que confirmaria que são acionadas diretamente por esses moradores dos dois estados no sentido de configurar os argumentos em defesa da precedência do Pequi, seja em Minas, seja em Goiás. A memória coletiva constituída pelas práticas da culinária, pela música, pelas expressões linguísticas, pelas relações com os lugares e os territórios, aparece como prova, como evidência de que o Pequi é dali ou é daqui. Não obstante a jocosidade presente nas redes sociais e por vezes também nas letras das músicas, o fato é que Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso passaram por processos de invasão e colonização semelhantes. Daí decorrem traços em comum, determinada musicalidade, hábitos alimentares, expressões linguísticas e sotaques. O trem, o ai. A área abrangida por todos estes estados é também a que é constituída em grande parte pelo bioma cerrado, que por sua vez produz essa profusão do fruto que está em polêmica. No que tange ao consumo dos alimentos, importa destacar que é uma prática que envolve não apenas sistemas de representação e, portanto, identidades, mas também não envolve apenas sistemas de representação como práticas tradicionais de preparação das comidas e de comensalidade. É também um fator de redefinição das relações entre localidades e translocalidades, conferindo o valor de mercado e constituindo-se em importante alavanca turística e econômica, como também já indicaram o professor Eli e o professor Rômulo. Estamos, pois, de um fato social total, aquele que reúne todas as esferas da vida de um povo, social, cultural, política, econômica e religiosa. Eu estou encerrando, tá, professora Geralda? Eu sei que já deu os meus 15 minutos. Aquele fato no qual convergem as memórias pessoais, afetivas, familiares e coletivas, um fato que contribui para a construção das identidades e da subjetividade de um grupo. E por isso, e é por isso, que a guerra do Pequim mobilizou tantas pessoas nas redes sociais e uma reação tão imediata do governador de Goiás destacando que o Pequim está no DNA goiano. O acionamento da categoria da natureza, o DNA, pretende tornar inquestionável o fato de que a precedência sobre o Pequim é de Goiás. Mas como se partilham essas memórias e como elas contribuem para a construção das identidades goianas, mineiras, tocantinenses, mato-grossenses e sumato-grossenses. Nós sabemos que as memórias coletivas, elas são aquelas que são compartilhadas por um determinado grupo e que o mundo do inteligível, definido em termos de experiência temporal, é um corpo organizado de expectativas baseadas nessas recordações. E estas recordações e lembranças do passado são muito fortemente transmitidas por meio das performances, mais ou menos rituais e por meio de práticas corporais. É assim que as práticas que não estão inscritas em documentos vão sendo transmitidas na tradição e como tradição constituindo-se nas memórias sociais e coletivas. É assim que o Pequi vai sendo parte e veículo das memórias. Cobre-se Pequi o ano todo em toda a região do Cerrado. Mas quando é tempo de Pequi, as ruas de todas as cidades desses estados todos recendem o aroma do fruto que é inconfundível. É o cheiro da infância, é o cheiro da casa da avó, da mãe, da madrinha, da vizinha. É também a lembrança dos mutirões, dos pousos de folias, das festas, da comensalidade que une, hermana, congrega, constrói lembranças. Não é apenas o Pequi que se partilha quando se come arroz com Pequi ou frango com Pequi ou com a carne seca no norte de Minas. O que é partilhado são estilos alimentares considerados como elementos complexos e estratégicos na construção das identidades locais e regionais, ao mesmo tempo que se partilha o senso de pertencer a uma comunidade, nem que seja uma comunidade imaginada, como disse Benedict Anderson. Partilham-se sentidos e concepções de mundo. O Pequi carrega sentidos, carrega a memória e, por sua vez, a memória constrói identidades. Para finalizar, eu queria lembrar que os patrimônios são símbolos da cultura, ou seja, eles são símbolos de formas simbólicas selecionadas, portanto, são metas simbólicos. São metas simbólicos à medida que realçam, por meio de um processo de metonímia simbólica, um dado aspecto da dimensão cultural. São, assim, uma produção metacultural, seja quando são apropriados pelas políticas públicas, pelo IPHAN, por exemplo, ou pelos organismos de preservação dos estados e, portanto, encarcerados num discurso autorizado sobre os patrimônios, seja quando eles são oficiosos e apenas vividos como patrimônios pelos seus criadores e portadores, como é o caso do Pequi ainda. Ele é referido como patrimônio dos moradores dessa região, dos comedores de Pequi, dos apreciadores do Pequi, mas ainda não é reconhecido pelo IPHAN, por exemplo, como um patrimônio material. assim, tanto, eu gostaria de encerrar lembrando que o que eu prevejo um pouco para esses próximos meses, talvez anos, é o movimento político-cultural de reconhecimento do Pequi como produto da área geográfica compreendida pelo bioma cerrado e, quiçá, como patrimônio imaterial nacional, para muito além da fronteira de um município ou de um estado, isto é, envolvendo todos os estados compreendidos no bioma cerrado, extrapolando as fronteiras geopolíticas e investindo naquilo que nós temos de similaridade, afinidades, encantamentos, sentidos compartilhados e afetos. E viva o Pequi do Cerrado! Muito obrigada! Nós que agradecemos, professora Isabela, a sua fala, ela nos lembra que o Pequi não deve ser um fator de desunião, nem de disputa, mas sim um alimento, um produto que deve nos lembrar de uma cultura brasileira. É esse também um dos objetivos dessa live. eu vou passar a palavra agora para a professora Lohane, que vai nos apresentar as questões que o público está trazendo para este debate. Obrigada! Lohane, por favor. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo e participando conosco, né, desse momento tão agradável. Gostaria também de agradecer de compor essa mesa junto com os professores aqui já apresentados e agradecer a presença, né, de todos que estão participando dessa live de vários lugares do Brasil. Eu quero destacar aqui a presença de participantes de Minas Gerais, Campo Azul, Belo Horizonte, Montes Claros, Chapada Gaúcha, Bocaiúva e entre outros que eu possa não ter anotado. Em especial, eu gostaria de destacar a presença da Valéria Silva, que está representando a cooperativa Sertão Veredas, do Núcleo do Pequi do Norte de Minas Gerais. Tem também participantes de Mato Grosso, Barra do Garças e Cáceres, do Mato Grosso do Sul, de Goiás, de cidades como Niquelândia, Jataí, Inhumas, Goiânia, cidade de Goiás e outras, né, cidades também. Gostaria de destacar a presença de Gerli Costa, que é o secretário do Meio Ambiente de Mambai, no Norte de Goiás, e a sua participação aqui, inclusive, é dele, né, uma das questões que eu vou colocar aqui. Tem também representante do Piauí, e eu quero agradecer a participação de outros estados e cidades que eu não pude acompanhar. eu anotei também, né, registrei aqui as instituições, a Universidade Federal de Goiás, a UEG, que é a estadual, a Unimontes, o IF Goiano e a Unemate. Então, nós vamos organizar as questões em blocos e eu vou fazer primeiro um bloco para a professora Eli, aí ela responde e depois farei para o professor Romulo e em seguida para a professora Isabel. Eu consegui observar no chat, professora Eli, que são três questões que eu acredito que você teria condições, né, de aprofundá-las. A primeira é da Fernanda Rattner, ela pergunta qual é a diferença do Piqui e do Xingu dos demais. Uma outra questão do Gerli Costa, que é o secretário do Meio Ambiente, ele coloca em destaque a presença de pragas na região do Norte Goiás, acabando com 10% dos pequiseiros, se você também puder comentar sobre isso. E a Nailde, ela colocou uma questão sobre a coleta que muitos caminhoneiros fazem de Piqui ainda verdes para venderem nas cidades. O que que isso pode trazer de prejuízos para esse fruto? Então, eu passo a palavra para a professora Eli, e em seguida a gente vai dando continuidade ao debate. Bom, vamos começar, então, pelo Piqui do Xingu, né. Quando a gente fala do Piqui, né, todos aí discutem e colocam argumentos de tamanho, forma, né, e realmente o Piqui do Xingu, o Piqui do Mato Grosso, ele é um fruto muito grande, né, então ele se destaca pela grande quantidade de polpa, né, chama bastante atenção, né. Então, essa é uma característica do Piqui do Xingu, mas aí a gente tem também o Piqui, né, que ocorre tanto em Goiás e Minas, e a gente também tem até um outro tipo de Piqui, o Piqui Anão, que também é bem comum, né, no Cerrado, e ainda falando do Xingu, né, não só desse Piqui gigante, né, a gente sabe também que de lá que surgiu, né, o Piqui sem semente, né, que hoje o pessoal também tem falado bastante, né, e chama atenção justamente, né, sem semente, sem espinho, né, então chama atenção pelo fato, né, de não ter aquela dificuldade de consumir o Piqui e o risco, né, dos espinhos também, né, mas assim, o Piqui, né, por ele não ser uma espécie domesticada, ele tem uma variação muito grande, né, e a questão do clima, ele influencia muito no desenvolvimento dessa planta, né. Então, aqui na Escola Mesa de Agronomia, a gente tem algumas plantas, nós trouxemos, né, mudas lá, desse Piqui lá do Mato Grosso, só que ele plantado aqui na nossa região, devido a todas as características, né, que são diferentes, né, em termos de clima, em termos de solo, o Piqui, que é de lá, aqui na nossa região, ele não ficou daquele tamanho, né, então, tem toda essa conversa ainda para a gente estar falando, né. A segunda pergunta era sobre questão de pragas, né, então, a gente, a dificuldade, quando a gente pensa, né, até eu falei de plantios, né, de Piqui, é porque realmente a gente não conhece totalmente, né, as pragas, né, as doenças, né, que estão associadas nessa espécie. E eu até comentei também que no norte de Minas estão tendo um problema muito sério, né, a questão, né, da praga que está atacando o Piqui, ele está dizimando, né, muitas plantas. E aí a gente fica muito feliz, né, do governo estar, né, financiando pesquisas, né, para isso. Então, assim, a gente não tem muita informação sobre essa praga, né, e precisa realmente de muita pesquisa para a gente poder, né, tentar encontrar soluções, né, para não ter mais perdas aí de plantas, né. E por final, né, a questão da coleta de frutos verdes. Quando a gente coleta um fruto de Piqui, né, embora ele seja um fruto climatérico, um fruto que ele pode amadurecer depois de colhido, na planta, quando ele está sendo coletado, ele não atingiu essa maturação. Então, ele é um fruto, né, que ainda não tem a cor, aquele cor, né, amarelada que a gente tanto gosta, né, então, ela não tem um sabor ainda adequado, então, por isso que a gente deveria realmente coletar o Piqui no chão, porque, igual a gente comentou, ele amadureceu, né, e ele certamente vai cair, que seria o ponto ideal, então, para a gente estar fazendo essa coleta. Muito bem. Vamos, então, as questões aqui que eu anotei para o professor Rômulo. Professor Rômulo, a Regina Queiroz perguntou assim, professor Rômulo, de onde vem o melhor Piqui que se encontra no mercado municipal de Montes Claros? E uma outra questão que eu gostaria que o senhor comentasse, é em relação à geração de emprego, renda, alimentação, que o Piqui proporciona, gerando, então, desenvolvimento regional sustentável. Fica essas duas questões para um aprofundamento, é com você, professor Rômulo. Muito obrigado. Olha, a primeira questão de onde vem o melhor Piqui que se compra no mercado é uma questão controversa, né? De fato, o mercado de Montes Claros é um mercado muito interessante, eu convido também quem visitar Montes Claros a conhecer esse mercado, né? Na época do Piqui, você tem Piqui de várias regiões, os vendedores, eles falam, esse Piqui é de tal lugar. Existe uma competição intra-regional para ver qual região tem o melhor Piqui. O pessoal de Campo Azul fala que o melhor Piqui do Norte de Minas é o de Campo Azul. E isso tem a ver também com o preço que se vende ali na Tura, nas áreas abertas do mercado de Montes Claros, né? Então, tem sim uma disputa intra-regional entre as principais cidades produtoras, coletoras, sobre o melhor Piqui. Geralmente, é o Piqui com mais polpa, claro, né? O Piqui com mais polpa é o Piqui tido aqui na região como o melhor. Então, eu destacaria Campo Azul, mas sem comprometer também as outras cidades, né? Já Pomvá tem um processo de coleta muito importante, região de Januária também, Brasília de Minas, né? Mirabela. Então, eu não quero criar muitos problemas com os colegas, mas eu destacaria isso. Tem uma competição regional importante e tem a ver com o tamanho e a quantidade de polpa do Piqui. Com relação à segunda questão de Piqui gera emprego, renda, alimento, com certeza, os dados do Censo Agropecuário de 2017, a gente sabe sempre da precariedade de dados, né? Pessoalmente, de Censo Agropecuário, as visitas, os estabelecimentos rurais, mas apontam quase 3 mil famílias no norte de Minas Gerais que são coletoras. 3 mil famílias, ou seja, vivendo em estabelecimentos rurais. considerando que metade disso, metade da coleta não está, da coleta, me desculpe, não é feita por moradores dos estabelecimentos rurais, então é possível que são milhares e nós não temos pesquisas sobre coletores, a dimensão dos coletores que estão nas áreas urbanas. Mas, visivelmente, o período do Pico da Safra, nas pequenas cidades, nós temos, assim, além dos mercados, à beira das rodovias, e disse também que o norte de Minas exporta muito piqui para Goiás, professora Maria Geralda, professora Isabela, essa conversa também, hoje me recomendaram, fala lá na live que nós estamos exportando também para Goiás, porque como o Cerrado Goiano, o agronegócio no centro-oeste brasileiro é muito intenso em termos de supressão do Cerrado, que, possivelmente, muitos goianos estão comendo piqui nosso, em função disso. Claro que tem a ver com essa questão da disputa, tem a ver com isso que a professora Isabela chamou a atenção, não necessariamente ser um dado científico comercial, mas, com certeza, é uma importante fonte de renda, tem cooperativas envolvidas, associações de produtores, tem unidades de beneficiamento que têm investido essa perspectiva de não vender o fruto na casca ou simplesmente descascado em natura, mas produção de conservas, agregação de valor, no sentido de congelar a polpa, então, tem iniciativas muito interessantes, eu destaquei aí o conselho gestor, diretor do Propequio e o núcleo do Pequi como instâncias articuladoras, importantes, tanto com a vista da conservação do piquizeiro, mas também no sentido da organização produtiva dos coletores. É isso que eu diria inicialmente. Professora Lohane, eu queria falar sim, Geralda. Sim, à vontade. Eu queria comentar com vocês que existe no nordeste de Goiás um município no qual foi criado um parque municipal do Pequi, que é em Mambaí. Mambaí é o município que a Lohane falou da presença do secretário do Meio Ambiente. Eu queria que vocês comentassem qual é o sentido ou a importância ou se é possível incentivar criações de parques desse tipo. e se as cooperativas os conselhos como o professor Romulo falou é como que ele pode ser um exemplo para outras regiões produtoras do Pequi. Vocês anotem essa questão da Geralda aí? Vocês querem falar? Ou vocês vão abordar no final? Alguém quer responder, Geralda? Eu passe agora para a professora Isabela as perguntas e depois eles comentariam. Tudo bem. Então, nós temos uma questão do professor Valney Rigonato, que é da Geografia, nosso parceiro. Ele pergunta, Isabela, será que o Pequi, enquanto patrimônio natural, poderá salvar o Cerrado do rolo compressor do agronegócio? complexo essa pergunta, né, Valney? E a Carla Teixeira, que é aluna do PPGEL da cidade de Goiás, ela faz uma reflexão acerca da educação, dos currículos nas escolas, como adicionar essa prática de reconhecimento e cuidado de espécies como o Pequi e também no bioma, nos conteúdos escolares. Então, fica essas duas questões para a professora Isabela também fazer reflexão e nós temos mais duas gerais aqui que nós podemos fazer um último bloco, aí nós vamos contemplar da Geralda e mais essas duas gerais para a gente finalizar, tá bom? Então, sou eu agora, Lohane? Sim? Bom, queria, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito os comentários que estão ali no chat, tá muito, tá muito estimulante ver a participação de vocês e perceber que essa participação de certa forma ela replica um pouco o que eu acompanhei nas redes sociais, sobretudo no Twitter e agradecer também a Simone Borges que é nossa colega do Fórum Estadual e contribuiu muito também para que essa live acontecesse e está aqui nos assistindo. As duas perguntas são muito boas e muito desafiadoras, né? E elas envolvem muito essa perspectiva do patrimônio enquanto um campo político importante, em que medida ele também pode ser acionado como um recurso. A gente trata essa ideia do professor Valnei que é uma futura proteção, né? Uma futura proteção por parte do IFAM de reconhecimento como patrimônio e material garantiria esse que a gente conseguisse conter esse rolo compressor do agronegócio e eu diria que a gente não tem resposta para isso. A gente sabe que as populações tradicionais de maneira geral, quilombolas, indígenas, ribeirinos, pelo Brasil todo, têm lançado mão do patrimônio enquanto um recurso porque uma vez que algumas práticas ou modos de fazer ou ofício ou lugares são reconhecidos pelo IFAM como patrimônio e material, se tem uma proteção maior de um órgão do Estado para aquela população, para aquele grupo, para aquela localidade, mas essa proteção maior também depende muito de qual é o governo que está no poder, né? Porque não é qualquer momento que essas instituições de preservação conseguem ter atuação na direção e honrando, eu diria, a trajetória dos especialistas que estão nessas instituições, como os arquitetos, os historiadores, os antropólogos, os conservadores, conservacionistas, então, eu diria que Valneia é muito complexo, mas sem dúvida nenhuma, todo valor agregado que gere uma proteção, ela pode ser mais um caminho de impedimento de algumas práticas nocivas, deletérias, destruidoras, etc., né? Então, a gente não tem resposta se vai dar certo, mas eu acho que vale a pena tentar. Com relação à pergunta da, eu não me lembro o nome da, eu não anotei, desculpa, da colega da Regional de Goiás sobre educação, Carla, Carla, é o outro aspecto importante do patrimônio que diz respeito à educação, né? É complexo a gente falar em educação patrimonial, porque educação patrimonial, do meu ponto de vista, assim, dito de maneira chapada, seria como a gente dizer para os outros o que eles devem entender que sejam patrimônios, e essa concepção eu tenho desacordo em relação a ela. Eu entendo que os patrimônios eles devem ser valorados em primeiro lugar pelas pessoas, e nem sempre o caminho é esse. Mas eu considero que as escolas no plano formal e informal tem um papel muito importante, e aí quando você fala da discussão do Pequi, o Pequi ele tem um aspecto transversal, assim como o patrimônio é uma categoria transversal, né? Que passa por diversas áreas do saber, como arqueologia, arquitetura, história, geografia, antropologia, sociologia, artes, e assim por diante, e também envolvendo o patrimônio natural, aí envolvem os biólogos, e como por exemplo toda a participação da professora Elice, a gente fosse fazer qualquer movimento de reconhecimento do Pequi, envolveria todas essas áreas disciplinares, porque é disso que se trata. Só que no plano da escola, a gente sabe que esses saberes transversais, esses temas transversais, não é tão fácil aplicar a transversalidade na escola, né? E você como uma pessoa que pela pergunta que fez, e por estar num programa de pós-graduação de geografia, estou entendendo que conhece um pouco a dinâmica da educação básica, sabe o quanto é difícil implementar determinados projetos que sejam transversais. Então, eu diria que o maior desafio é esse, mas, se eu estou entendendo bem pelo que eu vi no chat, pelo que eu acompanhei dos debates até agora, e de tudo que foi dito aqui hoje, se tem uma certeza que a gente tem é que o Pequi é importante para muita gente. é tão importante para muita gente que tem muita gente debatendo aqui o Pequi discutindo, então, estou achando muito engraçado porque no chat está assim, parabéns, professora Isabela, mas o Pequi é nosso, é aqui do norte de Minas, é assim, e eu acho isso maravilhoso, isso não é um problema, né, que a gente esteja, a outra discussão, é mais carnudo, é menos carnudo, aí tem uma pessoa no chat que falou assim, o Pequi de Goiás é raquítico, eu achei ótimo, então tem uma discussão de quais são os critérios que envolvem uma configuração, uma fisiologia do Pequi para que ele seja valorado, olha só, a gente já está entrando em uma discussão, inclusive, de certificação de produto, né, certificar produto implica em que ele atenda determinado padrão, então eu acho que tudo isso é muito rico, só sinaliza para todos nós que o Pequi é um fruto absolutamente importante do ponto de vista ambiental, econômico, social, político, simbólico, que é nosso papel a fomentar debates, possibilitar que a maior parte desses debates continuem acontecendo e que a gente possa, em alguma medida, contribuir para que o Pequi seja preservado do ponto de vista do cerrado como árvore nativa e do ponto de vista das memórias, né, e que esse fruto possa continuar percorrendo as mesas e as memórias de todos nós aqui que vivemos no cerrado e eu queria falar em nome do cerrado também, não só o cerrado enquanto um bioma, mas o cerrado enquanto uma representação, o cerrado sendo aquele lugar que todos nós vivemos, onde todos nós estamos, né, o cerrado que tem seca e chuva, o cerrado que tem duas estações do ano, que tem uma configuração, assim, da paisagem muito diferente de outras regiões do Brasil, aquelas árvores tortas, tudo isso nos coloca numa posição muito próximos uns dos outros, então eu, na verdade, investiria mais nas similaridades que nós temos do que nas diferenças específicas e penso que se a gente fizer isso, o cerrado de maneira geral, o centro-oeste puxando o Tocantins, né, assim, porque às vezes eu fico pensando, por que que o Tocantins está no norte, assim, Tocantins, do meu ponto de vista, tinha que estar no centro-oeste, mas eu não entendo muito bem qual foi essa discussão política, mas puxando o Tocantins para o nosso lado, esse grande miolo central do Brasil é fomentar e um pouco, assim, demandar das instâncias de preservação do IFAM e de outros órgãos que nos ajudem nessa pauta, que para mim não é uma pauta de um estado nem de município, né, ela é de todos nós. Muito bom. Então, não esqueçam da questão da professora Maria Geralda, vocês três, né, eu farei agora duas questões abertas e uma provocação, aí vocês fiquem à vontade para quem quiser responder e já contemplem a pergunta da professora Maria Geralda. A Bernadette Guimarães, ela pergunta, nas pesquisas sobre a diferença Pequi do Norte de Minas Gerais e o de Goiás, em relação a sabor, tamanho e quantidade de massa, nós temos quantidade anual entre os estados? Acho que ela quer saber um pouco sobre essa diferença do fruto mesmo, talvez a professora Eli, né, possa responder essa questão. Há uma provocação, né, para a gente refletir um pouco sobre o extrativismo predatório e o extrativismo sustentável. E a Carla ainda nos provoca dizendo assim, bom seria se saíssemos do campo do debate institucional e que as ações chegassem no campo incentivando a criação de políticas de conservação. Então, são essas três questões, eu passo para a mesa, quem sentia a vontade de responder? Com relação daí ao tamanho, né, do Piqui de Minas, né, o Piqui de Goiás, a gente já tem muitos artigos, né, científicos e realmente o Piqui de Minas, ele tem uma massa maior e ele tem um rendimento também de polpa maior, segundo os artigos, né, já publicados, né, mas nem por isso, né, o Piqui de Goiás não tenha um sabor interessante, não tenha constituintes também, né, nutricionais que façam com que ele tenha uma qualidade inferior, não, então, assim, questão de tamanho, né, de preferência, isso não é uma unanimidade, né, entre os estados, cada pessoa tem um Piqui que ela gosta mais e aqui em Goiânia a gente tem a CEASA, né, então a CEASA, ela é um entreposto que, como a gente falou, o Piqui, ele começa, né, amadurecer ali em setembro e ainda até março, então na CEASA, a gente comercializa o Piqui de Goiás, mas daí a gente traz o Piqui do Tocantins, traz o Piqui de Minas, né, traz o Piqui de todo lado, então, assim, eu como goiana, eu adoro qualquer Piqui, gente, então eu não entro no mérito se ele é maior, se ele é menor, mas assim, o Piqui, para mim, ele é Piqui, independente do tamanho, da cor, eu sou muito apaixonada realmente no Piqui, né, mas respondendo a questão de tamanho, realmente, né, o Piqui de Minas, ele tem uma massa, né, maior que o Piqui de Goiás. Professora, e sobre a criação do Parque Municipal, do Piqui, como que a senhora avalia como uma medida de proteção, conservação do Piqui? E o fato dele, da dificuldade que foi explicada para reproduzir, como que acho que pode dar continuidade a esse parque? Eu acho que a ideia é muito boa, eu acho que qualquer medida que venha a preservar qualquer espécie, né, ela é muito válida, então, um parque, né, ele é muito interessante, deveria sim, né, essa ideia ser compartilhada, né, e para outros estados, com certeza, esse é um caminho. E a preservação, igual a gente comentou, a gente precisa, antes de preservar, a gente tem que conhecer. Então, a pessoa, para ela preservar, para ela ter essa consciência, né, ela tem que conhecer aquele produto, né, e a gente está nessa fase de conhecer o Piqui. Então, assim, ainda tem muitas perguntas, né, aí até a questão, assim, qual que é o melhor Piqui? Eu não sei te falar qual que é o melhor Piqui, mas, assim, qualquer medida, né, que a gente tenha, né, daqui para frente, em termos de conservar, de pesquisa, né, a gente sabe realmente do plantio a dificuldade que é, mas, assim, no geral, é muito importante, né, ter mais parques, sim, eu acho a ideia fantástica. Teve oportunidade de conhecer esse parque? Não fui lá ainda, já fica convidado, o secretário do Meio Ambiente do município está aí, terá prazer com sua visita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Professor Rômulo, muito interessante falar do próprio Piqui. Ele surtiu efeito, teve impactos, os conselhos que foram criados também, até que ponto eles têm aumentado a área, aumentado a produção e ajudado a conservar a área de cerrado, no qual está o Piqui. Obrigado, professora Maria Geralda. Eu vou fazer esse comentário também. tem uma provocação interessante, numa fala anterior, o Piqui pode frear o agronegócio? Bom, o que está acontecendo aqui no norte de Minas Gerais? A margem oeste, o oeste aqui do São Francisco, é uma área que tem uma característica de agronegócio semelhante ao centro-oeste brasileiro. A soja está chegando com muita intensidade, está se expandindo com muita intensidade, e a soja, de fato, como pastagem, como essas atividades do agronegócio, ela suprima o cerrado totalmente. Então, nós estamos passando por isso, nessa porção do norte de Minas Gerais, aí, ao oeste do Rio São Francisco, nós somos cotados pelo Rio São Francisco. Então, eu espero que o Piqui possa, assim, ajudar. Mas, de que maneira? Quando se envolve também a perspectiva dos coletores, essa ideia inicial do conselho diretor do próprio Piqui, eu tive a oportunidade de participar dele durante um ano, e agora nós estamos colegas lá do SART, o professor Falso Matisse, inclusive, participa do conselho, é de envolver os coletores também. Eu penso que é uma política de conservação do Piqui, que não tem os coletores organizados, e como protagonista do processo, ela tende a ser uma política de pouco sucesso, e pode ser um pouco de cima para baixo, mais proibitiva em relação à coleta, a ideia da gente pensar nessa direção. O que tem acontecido, professor Maria Geraldo? Tem a ver com a institucionalidade. Na minha leitura, hoje nós temos uma dificuldade enorme de fortalecer instituições que contraponham a perspectiva do agronegócio, porque para o Piqui ficar em pé, para os coletores coletarem, não pode a soja derrubar o Piqui, não pode o boi com a pastagem derrubar o Piqui. Então, há um confronto entre o agronegócio e as comunidades coletoras. Então, nesse sentido, eu vejo que a perspectiva de uma coleta sustentável, de um programa de conservação que envolva uma estratégia de organização, de fortalecimento econômico também dos coletores, que possa, inclusive, ter um apelo no Brasil como um todo, enquanto uma política de inclusão econômica também. É uma estratégia econômica o extrativismo do Piqui e de outros frutos do Cerrado, nessa direção. Mas o tempo que nós vivemos, nós vivemos, desculpe, o tempo que a gente vive é um tempo difícil para as estratégias de contraposição a agronegócio, que eu tenho observado, nós de Minas do Brasil como um todo. Eu diria isso, professor, em relação ao que está acontecendo com essa estratégia do Piqui, é uma necessidade de fortalecimento dela. Eu espero que a gente consiga fazer isso, reposicionando as comunidades, reposicionando a diferença dentro da política pública brasileira, não somente o modelo único de supressão da vegetação, de o Cerrado como a fazenda do mundo. Então, não desmata outros locais, mas o Cerrado pode ser suprimido para oferecer alimentos para o mundo. é possível pensar diferente, é, e precisa envolver os coletores nesse processo, coletores e coletoras, e do campo e da cidade. É isso que eu diria, professora Maria Geralda. Obrigada. Professora Lohane, se não tiver a pergunta para a professora Isabela, eu teria uma pergunta para ela. Tem duas questões que foram provocativas, em relação ao extrativismo predatório e ao extrativismo sustentável, e a questão da criação de políticas de conservação, que também foi posta aí. Por último, Aldinei Leão pergunta assim, as discussões sobre o piqui enquanto patrimônio ainda insuficientemente reconhecido está ligada ao debate dos territórios tradicionais. Territórios das gentes, das águas, território do piqui, foram essas últimas questões. Posso comentar? Então, olha só, eu fico pensando que quando a gente se reúne assim, a gente pode se fortalecer para ter ideias e para que a gente se agrupe, e assim, acho que mais gente pensa melhor, o coletivo faz coisas melhores que o individual, embora seja às vezes tensionado, faz parte, mas eu queria dizer assim que eu acho esse momento um momento muito especial para a gente pensar em possibilidades de algumas pessoas no chat que provocaram no sentido de nós vamos ficar só no debate ou nós podemos fazer alguma coisa. Eu queria então lembrar que o Fórum de Goiás do patrimônio cultural, do patrimônio, na verdade é mais do que o patrimônio cultural, é de todos os patrimônios, e o Fórum Nacional do Patrimônio, que envolve todas as entidades científicas, está também começando um processo de fomentar a participação de entidades, associações, coletivos, movimentos sociais, que não sejam associações científicas, e que sejam integrados nos fóruns, e portanto ajudem a pautar as propostas que o Fórum vai levar, e o Fórum está agindo tanto de uma maneira crítica, que indica onde estão os problemas, mas também tendendo a contribuir para determinadas práticas, condutas e ações, na medida do que for possível desse grupo. Então, eu queria dizer que eu acho que é o momento da gente unir forças e que vocês se sintam convidados a participarem dos fóruns de patrimônio que tem em todos os estados o Fórum de Patrimônio, tem Mato Grosso, tem Mato Grosso do Sul, Tocantins estava constituindo, Minas Gerais tem um fórum muito importante participativo, e os representantes dos fóruns estaduais estão também no Fórum Nacional, alguns dos fóruns estaduais representam no Fórum Nacional. Então, eu queria deixar esse convite para vocês e dizer que eu acho que o campo da preservação, tanto do patrimônio ambiental, natural, paisagístico, a biodiversidade, quanto dos patrimônios culturais, é um campo muito conflituoso, tensionado, politicamente tensionado, economicamente pressionado, mas esse é o nosso lugar, eu acho assim, nós estamos aqui exatamente porque nós temos interesse em que o Cerrado se preserve e o Pequi também, então, eu queria deixar esse convite. Lohane, obrigada. Então, eu voltaria à pergunta para a professora Isabela. Após esse debate, nós podemos dizer que o Pequi é um patrimônio disputado ou, de fato, nós estamos aqui nos unindo em torno dele? será que o título da nossa live, nós não poderíamos repensar nele agora? Do que que foi o significado de nós, pesquisadores, estarmos aqui e as lições que nós ganhamos com essa live? por exemplo, da necessidade de ter políticas de conservação, preservação, não, conservação e de manutenção de respeito ao piquezeiro. Fazer do pique, essa aí é uma lição que eu considerei importante, igual vocês falaram aí durante a fala, se nós pensarmos, se nós nos unirmos para conhecer melhor, que a professora Elie diz que ainda falta pesquisas, aprofundar conhecimentos, o professor Romulo trouxe as experiências bem-sucedidas, o que tem feito em Minas, e a necessidade de nós nos unirmos, como a professora Isabela diz, e a Lohan, é para conhecer melhor e para tornar o pique um patrimônio de um valor de unidade, de uma identidade de um Brasil central, concorda professora Isabela? Olha, eu concordo, e eu queria lembrar que, olha só, a gente tem o projeto de Montes Claros para tornar a cidade capital nacional do Pequi, e aí o projeto no Senado para tornar o Pequi patrimônio nacional de Goiás e Tocantins, assim, a pergunta que eu faço é essa dissolução de demandas, ela mais nos fortalece ou mais nos enfraquece? Eu penso que a disputa, o campo dos patrimônios é um campo constantemente tensionado e disputado, mesmo depois do bem registrado como patrimônio material, talvez até depois, mais ainda que as disputas apareçam nos planos da salvaguarda, que são bastante complexos, absolutamente importantes e fundamentais, mas também muito tensionados. Então, eu diria que disputa a gente não vai deixar de ter nunca, mas a disputa que é saudável, a competição que ela faz com que todos nós no fundo percebamos que o que nós queremos é a mesma coisa. Talvez um destaque maior e Montes Claros porque se sente com essa preeminência, é mais poupudo, tem a maior produção, exporta para Goiás, isso tudo, um registro, um dossiê de registro vai considerar essas diferenças, essas diferenças que dão determinado destaque para Montes Claros ou para Tocantins ou para Goiás, toda a musicalidade, todos os pratos, toda a culinária, tudo que envolve vai estar presente em um dossiê, porque um dossiê serve para isso, um dossiê serve para inventariar os modos de vida. Então, eu penso que se a gente pensar nisso, a gente fortalece Montes Claros como capital nacional, fortalece o Pequi mais... Campo Azul, Campo Azul, que tem o melhor Pequi. Exatamente, eu acho que a gente devia caminhar, não aquele projeto que está no Senado de reconhecimento do patrimônio material como de Goiás e do Tocantins, porque, sinceramente, a minha percepção individual, pessoal, é que não é justo, não é justo, porque não são só dois estados que têm incidência do Pequi, que o Pequi tem essa relevância social, cultural e econômica. Então, assim, percebem como houve uma resposta e essa resposta na verdade está nos enfraquecendo. A minha proposta é que a gente tenha uma proposta coletiva de patrimônio material do Cerrado, do Pequi, como tendo uma incidência, inclusive, pegando aquela região nordeste, como vocês apresentaram, é muito maior do que questão geográfica. Faz um breve comentário, professora Maria Gerardo, eu penso que essa disputa gerada por essas iniciativas normativas, elas vão acabar por nos unir, todos do Cerrado, em favor do Pequi como patrimônio do Cerrado, como o professor Eli disse inicialmente, e com todas as diferenças, e viva a diferença, isso que é bacana. concordo plenamente, e tem várias manifestações aí nesse sentido, já manifestações no chefe de pessoas que apoiam a União, a elaboração de um dossiê, como a professora Isabela falou, e a Tereza dizendo que sem Pequi nós não existiríamos, nem populações tradicionais, enfim, são várias. Bem, algum comentário a mais? Eu passaria a palavra, então, para aqueles que gostariam de manifestar para encerrar, já encerrando a live. professora Eli? Bom, agradecer, eu acho que foi bem rica toda essa discussão, e com certeza depois dessa discussão muitos mudaram a opinião, eu acho que agora a gente consegue ver o Pequi como uma forma de união desses estados, uma forma de preservar não só o Pequi, a gente preservar o Cerrado, e quando a gente fala Cerrado, tem Cerrado em vários estados, e que daqui para frente a gente comece a olhar não com essa questão de melhor ou pior, sempre na questão de unir e de conhecer cada vez mais o nosso Cerrado, as nossas espécies nativas. Agradecer pela live de hoje, muito obrigada. Agradecemos, professor Râmalo. Bom, também quero agradecer a todas vocês, viu? Foi um aprendizado com a fala de vocês, e foi um momento muito rico. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, estamos aqui à disposição, sempre que formos acionados, estamos à disposição para continuar a conversa também, tá? já é nosso parceiro. Professora Lohane. Deixa a Isabela fazer as considerações dela, que eu fiz uns destaques aqui do chat, tá? Só para ler rapidinho. Tá bom, professora Isabela. Então, eu queria primeiro dizer que estou super feliz que eu vi a Tereza Marta Pressotti, que é minha colega da UFMT, uma historiadora que trabalha com patrimônios imateriais, populações indígenas no Mato Grosso, eu sei que ela tem o maior interesse nessa discussão, porque a gente fez o mapeamento do patrimônio imaterial do Mato Grosso, ela teve na nossa equipe, isso foi em 2010, 2009, 2008, 2009, e a gente inventariou no Mato Grosso o Pequim, né? E ela me lembrou disso esses dias, então, que bom que você esteve aqui, Tereza, e também a Márcia Pinchmel, que estaria com a gente nessa live, falando de culinária, do Pequi na culinária, mas ela teve um adoecimento, não pode estar com a gente, Márcia, você vai estar com a gente em outro momento, tá? Eu queria encerrar agradecendo muito esse momento, e dizer que eu acho que nós podemos realmente sair daqui com o propósito de que a gente deve encaminhar para um pedido para o IFAM de patrimônio imaterial do Cerrado, acho que a gente deve trabalhar politicamente, academicamente, socialmente, para que isso aconteça, eu me coloco à disposição, os fóruns se colocam à disposição, e eu acho que o caminho do fórum é um caminho muito bom para a gente começar o debate, quero agradecer muito o chat que trouxe as questões, e dizer que todas essas questões provocadoras, e que de certa forma mantém um pouco dessa disputa, e dos critérios do que é bom o que é ruim, tudo isso vai sendo apaziguado e vai sendo acomodado num movimento de consenso, de objetivo comum, então eu quero falar muito em nome de uma espécie de uma democracia, uma democracia não, uma diplomacia cultural entre os estados, que a gente possa, assim, um pouco acionar essa diplomacia cultural entre os estados a despeito das questões de ordem política para que a gente possa dar para o Piqui esse estatuto que ele tem no plano dos patrimônios. Muito obrigada pela presença de todos e boa noite. Eu gostaria de também agradecer, principalmente aqueles convidados e que eu estou tendo agora o prazer de vê-los aqui no chat, meu agradecimento especial aos participantes da Casa da Casa de Cultura Viva, Casa Almeida, de Campo Azul. E também gostaria muito de agradecer a presença e a contribuição e colaboração que nós tivemos de colegas professores que eu estou vendo a manifestação deles. Meu agradecimento especial ao Matheus, que colaborou conosco para realizar essa live e dizer que, em nome do Fórum em Defesa do Patrimônio Cultural, agora eu falo em nome do Fórum Nacional, agradecemos a participação de vocês, palestrantes, e também de quem esteve até agora conosco. Professora Lohane? Eu quero destacar aqui algumas falas do chat e agradecer a participação de todos, eu fiz só alguns destaques que vão em consonância do que foi discutido na mesa. A Cristiane, o Showa, diz que o Piqui é um patrimônio do Cerrado que deve ser preservado e não disputado. Professor Douglas Alves, parabéns ao Fórum pela excelente iniciativa, vale adicionar o Mato Grosso do Sul a listas de estados citados onde encontramos o Piqui como um alimento culturalmente relevante. Janete Almeida, nós sentimos orgulho e grande satisfação de participar desse relevante debate, pois preservamos os nossos pequiseiros que é a nossa grande riqueza. Margarida Dias, é triste ver a forma como os frutos do Cerrado, principalmente o pequiseiro, vem sendo destruído. Regina Queiroz, o Pequi é um gerador de renda em campo azul. Cigrede Portela, a preservação do Pequi e dos frutos do Cerrado é de grande valia. E, por fim, eu destaquei aqui um comentário da Manuelina Duarte, que diz que no Ceará o Pequi é cozido dentro do feijão, dessa forma que a minha família materna e paterna fazia. com arroz eu só conhecia aqui em Goiás. Então, como, né, nós ainda sabemos pouco desse fruto, né, ele está nos rituais indígenas, ele está na mesa de muitas comunidades tradicionais e de povos, grupos sociais, de vários estados do Brasil e até do mundo. Então, eu queria encerrar, né, dizendo isso e dizendo também que essa live e que esse tema, né, que eu ouvi, ai, pra que falar de Pequi? Tanta coisa pra se falar, por que falar de Pequi? Falar de Pequi porque é um elemento da natureza, falar de natureza porque nós estamos na maior urgência de repensar a natureza. Esse modelo capitalista destruidor, ele não nos serve mais. É tempo, né, de um repensar a natureza. E eu gostaria de encerrar pensando, né, refletindo sobre as palavras do Ailton Krenak, que ele diz que não dá mais pra gente apagar um rio ali, cortar uma montanha, esvaziar as nossas florestas sem que isso não tenha consequência. Então, é preciso esse repensar da natureza. E é por isso que nós estamos aqui falando do Pequi, porque nós consideramos como um elemento importante cultural e natural enquanto não só um elemento de valorização na perspectiva da disputa, porque não é essa, né, o sentido da live. Disputa só foi pra instigar os interessados a participarem da live. Porque nós chegamos aqui no consenso que esse debate ele é mais unificador e pra fortalecimento de todos os estados. então é isso, eu gostaria de agradecer a todos e eu passo pra Geralda encerrar, né, quem começa aqui encerra. Então, boa noite e nós agradecemos a presença de todos vocês aqui, de todas as instituições não citadas, de todas as cidades não citadas, nós agradecemos muito. Obrigada. Tá sem áudio, Maria Geralda. Em nome do Fórum Estadual em Defesa Desculpe, Fórum das Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural, agradecemos a todos aqueles que compartilharam estas horas conosco, compartilharam suas ideias, suas preocupações e também as crenças de que nós aqui, discutindo, trocando ideias, poderemos pensar uma melhor forma de utilizar e de conservar a natureza, especialmente o cerrado e especialmente o piqui, no qual aqui ficou provado. Ele é bom demais. Obrigada. e boa noite para todos vocês.